E o programa Show de Entretenimento da Rádio Copacabana recebe Sida Moraes e gente carioca, é claro. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Copacabana. Estamos começando mais um show de entretenimento pela sua 98,7 FM. Rádio Copacabana, a onda que chega no seu coração. Esse é o seu show de entretenimento, levando para vocês as informações e destaques do esporte, da arte, da música, da cultura pelo Brasil. Um grande abraço a esta comunidade maravilhosa Copacabana, a princesinha do mar. Um grande abraço aos amigos também, vizinhos do bairro do Leimilago Rodrigo de Freitas, Botafogo Flamengo. Ipanema Levon, São Conrado, Barra da Tijuca, Recreio dos Mandeirantes. Um grande abraço aos amigos que estão sintonizados no www.radioinsc.com. E eu quero dar uma boa noite, pedir uma boa noite dele, aliás, Fernando Esque, meu parceiro. Boa noite, Fernando. Boa noite, minha gente. Boa noite a esse bairro da Zona Sul, Copacabana, Ipanema Levon, São Conrado. Estamos aqui com muito sucesso, com grandes talentos nesse estúdio. Temos cantores, atores, curiosos também. Tem curiosos hoje aqui. Tem um ator que vai entrar numa malhação, gente. Ninguém sabe disso. Foi chamado hoje, está aqui com a gente, em Secret, Secret. Aí não assinou o contrato, mas vai entrar, né? Está nos visitando. São duas horas de entretenimento, de amizade. Vocês vão ver como passa tão rápido. Vocês vão querer mais, vão querer visitar. Essa grande cantora que participou The Voice, uma injustiça não ter ganhado. Merecia, né? Merecia. Trabalhou com a gente, já tivemos camarim junto, já namoramos muito. Tive até ganho mesmo. Olha que voz, isso é surpresa. É a voz de uma gata, surpresa. A cabelo está louro, linda. Eu sei quem é a cabeleireira, vamos falar depois. Abafa. Essa cantora que já trabalhou com a gente, tivemos camarim junto, já fizemos show junto, já foi num casamento que ela estava cantando, né? Karina Duque Estrada, essa mulher canta. Boa noite, boa noite. Que delícia estar aqui com você, Resc, mais uma vez. É sempre bom. Ao seu lado, esse ator, que também está bombando, que agora não está fazendo televisão, mas veio com um espetáculo e vai inaugurar um teatro na cidade, Cida. Olha aí, que louco, e falei o nome. Não podia falar. Não foi uma surpresa. Uma surpresa. Está fazendo Nelson Rodrigues e vai estrear um teatro na cidade, né, Paulo Pauli? Tudo bom, Resting? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigado pelo convite, a Yala, a produção. É sempre muito bom te reencontrar, no momento que seja nas festas, nos bares da vida, e agora aqui na rádio pela primeira vez. Eu que agradeço. E no satélite também, né? Isso. Te encontro muito no satélite, sindicato de artista. Ao seu lado, essa nossa estrela, big star, Marilyn Monroe, dos anos 90, 2000, né? Ano 2000. Ela que foi BBB. Não é ex, não. Eu acho que BBB é sempre BBB. A palavra ex não existe mais. Não existe ex, né? Não é, César? Ex-mulher é a vida inteira. É mulher. Sempre você. Sempre você. BBB é atriz, produtora, empresária, apresentadora de televisão. Desfila. Estava desfilando no Fluminense sábado. É modelo, é manequim. É uma filha exemplar. Mora aqui em Copacabana. Ela pode ser chamada... Copacabanense, né? É, rainha de Copacabana. Círa Morais! Bom, primeiro, boa noite a vocês todos que estão nos ouvindo. E estão percebendo que o carinho imenso aqui é externado para vocês todos que estão na cidade, cada um trabalhando. Se o cara estiver hoje ouvindo a nossa rádio, estiver na portaria de um prédio, ou estiver trabalhando na sua mercearia, fechando a loja, é um carinho muito grande receber vocês todos e estar aqui compartilhando. Gente, eu quero vir para essa rádio. Adorei, abafo o cara. Não, não posso não, porque minha outra patrulha está na minha cara. Sura muito, está nos ouvindo. Abafá! Detalhe, por exemplo. Lutou minha música. Hoje eu aprendi uma coisa. Detalhe. Essa música tem muito a ver com todos nós. A gente luta, não adianta se tem desafios, mas se a gente quer vencer, malandro, não tem quem se morre. Por isso, é uma mensagem que eu deixo para vocês. A gente se escolher, a gente escolhe vencer. E eu estou escolhendo vencer com vocês. Uau, bacana. Isso é legal. Eu acho tão importante, ela falou de vencer essa luta. Hoje eu vim da cidade, fiz várias coisas na cidade, quero dar abraço. Essas pessoas todas estão nos ouvindo, produtores de cinema, Cid Domingues, sindicatos artistas. Eu vi gente vendendo artigos por um real. Sabia disso na cidade? Um real, um saco de biscoito. Eu falei, o que esse cara pode ganhar num real de um saco de biscoito? Você fica assim. Livro para criança, dois reais. Novos, dois reais, livro para criança. Então, a nossa realidade é essa. Quer dizer, é um momento também muito emocionante, tenho certeza, para ela. E as pessoas também, acho que a partir dali a Cida passou a ser diferenciada no programa porque mostrou a sensibilidade que ela tem também. Vamos ouvir. Cida, aonde? 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 Quem está chamando? É na casa? Cida. Oh, vem cá. É você que está chamando? É. Ai, que fruos, porra. Se dá bem que você chamou. Desculpa. Você já lavou seu tênis? Já. Oh. Lavar o meu, você botou para secar o anjo. Lá no banco. Lá no banco. Fique procurando. Lavar o anjo. Lavar embaixo das coisas do palmeço, lá da roupa suja dele. Hum. Daí, Cida Moraes. É um momento muito emblemático do programa, né, Cida? Eu acompanhei essa cena. É. Muito, 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 essa sensibilidade tua, né? É, uma coisa muito séria, né? Porque isso foi discutido no Brasil todo. Até, inclusive, por padres, né? E isso foi, é, hoje em dia, ainda é, fantástico. Volta e meia, faz algumas reportagens sobre isso. É, eu acho que todos nós temos uma conexão em algum lugar. uns mais, outros menos, outros desenvolvem, enfim. Não sei o que, qual o nome que se dá a isso, mas eu acho que isso existe. E, a cinco minutos antes da minha irmã fazer a passagem, realmente ouvi ela chamando por mim. Isso foi comprovado pelos médicos e eu tive a oportunidade de conhecer um dos médicos e o médico, pra mim, extremamente cético, falou, Eu, nunca vi um negócio desse. Eu falei, eu também não, mas, e aí? E foi uma coisa que chocou, mais ou menos, o Brasil. Realmente. E, até hoje, se você me perguntar, você sente que ela morreu? Eu, sinceramente, pra mim é uma viagem. Tá viajando e tá bem, felizmente. Amém. Aí, se namorar, é um momento muito especial também, que com certeza você vai aguardar por toda a sua vida, né? Por os momentos.